Em junho, mais 19 unidades de 15 empresas aderiram ao Programa de Proteção ao Emprego. Com isso, chegam a 123 os acordos assinados. O número de empregos preservados em todo o país, graças ao programa, já soma 58 mil. 16% a mais que a meta inicial do governo federal, que era de 50 mil. O Programa de Proteção ao Emprego permite às empresas diminuir a jornada de trabalho e os salários dos empregados. Mas a redução de salário é sempre menor do que a de jornada, já que 50% da perda salarial são ressarcidos pelo governo federal.